salve tropa nbk cib aqui tropa esse vídeo não vai ter muito não vai ser muito grande não tropa vocês estão vendo aí tá meio escuro aqui esse vídeo aqui é só para mostrar meu setup mesmo mobilador tropa vou tá mostrando cada peça que eu tenho aqui tudo que eu tenho aqui tropa vou começar aqui mostrando meu mouse aqui né tropa eu acho que talvez eu vou tá deixando o link dos das coisas que eu comprei na descrição primeiro tem esse mouse aqui tropa mouse falsificada redragon não é redragon é falsificado mesmo dizem que é mouse game né tropa mais chinês que ó a câmera vai bugar lá game mouse em china tem dois três botões de lado um aqui tem esse botãozinho de dpi te aproximar ele aqui para ver se foca ele é bem grande tem um botãozinho scroll mas crô mesmo nome dele é isso mouse 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 bem top não sei se vai tá focando aí precisa esta foca tem o meu ruby que muita gente pergunta qual que é meu ruby é o 3.0 cabo azul 3.0 cabo azul tem isso aqui esse papel que eu escrevi cib aqui mas não vai focar muito tem meu headset tropa que eu paguei bem barato nele que esse headset aqui não é eu uso para fazer as lives aí tropa e esse teclado aqui também tropa que eu ganhei do brabo ff no último vídeo que eu postei eu acho pelo que eu lembro é o último vídeo ele é bem pesado tropa na moral ele é mecânico não se me é mecânico ele é mecânico brabo ff me mandou ele então olha e tem um mouse pad tropa que mouse pad eu peguei emprestado meu irmão que meu irmão me emprestou ele acho que vocês também vendo aqui ó aqui ó esse mouse pad aqui ó bem simples mesmo mas eu acho que tropa um amigo meu meu irmão fez um a tropa vou ganhar um outro mouse pad aí personalizado que o líder da guilda bdd fez para mim aí tropa que ele fez para mim aí aí ele vai mandar é isso tropa meu meu setup é isso aí eu vou não sei se vocês vão querer ver minha cadeira gamer vou tentar dar uma mostrada na minha cadeira gamer aqui vou abrir a janela aqui é a cadeira games da linda aí minha tropa cadeira aí ó e é isso tropa meu setup é isso é que o o headset deixa eu tá puxando o microfone eles precisam o headset meu mouse e meu mouse pad aqui meu teclado esse suportezinho aqui que é um roteador velho que eu colei aqui nessa placa aqui e meu ruby aqui ó 3.0 cabo azul ó ele tem a o cabozinho para poder jogar carregando mas eu nunca procurei do cabo não é isso meu setup aí tropa é isso valeu quem ficou no vídeo como eu disse o vídeo não ia ser muito grande não e aqui tropa onde é que eu coloco bem as coisas aqui o gift card teclado fone é isso tropa valeu oi